Bom dia! Hoje é sábado, o frio tá bom, né, tá gostoso de caminhar, não tá tão frio, não tá ventando, ontem tava ventando, ontem tava ruim. Ah, então gente, hoje a gente vai sair de casa, porque hoje tem comemoração do Ano Novo Chinês em Chiang Natal e a gente quer ir lá ver como é que é a festa e tal, deve ser legal, deve ser bonito. Festa é sempre bom, né? Mas primeiro a gente vai passar no shopping, que eu tenho que ir lá na Apple Store, que eu tô com um probleminha no meu Apple Watch, enfim, hoje é um dia cheio de coisa aqui no vlog. O meu Apple Watch, não sei se dá pra ver assim de lado, ele meio que rachou aqui, não sei se dá pra ver, mas ele tá meio rachado. Mas o mais intrigante é que, primeiro, eu não ouvi nada assim, eu não lembro de ter batido em nenhum lugar, nada assim, não, não... o Cris, o Cris outro dia bateu com o dele com toda força lá na bancada, lá de casa, até arranhou e tal. Mas não fez esse, assim, não fez rachadura que fez aqui no meu do lado. E você passa a mão e não sente nada, então a gente tá achando que é por dentro. E a gente desconfia que talvez seja alguma coisa relacionada com temperatura, não sei. Então a gente vai lá na Apple ver o que que pode ter sido e também o que que se pode fazer, né? O ano novo chinês é bem diferente do nosso ano novo ocidental. Para começar, são 15 dias de celebrações, com datas definidas pelo calendário lunar, não o gregoriano que usamos. Cada ano é representado por um dos 12 animais presentes no horóscopo chinês. E este ano é o ano do cachorro, símbolo de lealdade e honestidade. Encontramos várias celebrações por Tchai Natal, música, exibições de danças e, claro, muita comida. Olha essa pedra ali de matcha. Olha o que de ketchup, de tanto sabor, de sabor de diferença. Mas com certeza a experiência mais legal foi ver a dança de leões, uma performance tradicional chinesa em épocas festivas. É comum que nesta época os leões visitem casas e estabelecimentos comerciais da comunidade, como forma de trazer prosperidade. Tchai Natal, música, exibições de dança de dança de dança de dança de dança. Tchai Natal, música, exibições de dança de dança de dança de dança. E aqui nós vamos enviar nas versões bem de perto durante o nosso almoço. Ha ha! Tchau, tchau. 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 E antes de ir pra casa, a gente passou em um café que eu já até mostrei aqui no vlog. Além de ter um café muito bom, é um lugar muito bonito, tão bonito que mereceu ser uma locação na série Sultz. Ai, chegamos em casa agora. Nossa, o restaurante era muito bom. Então, muita comida a gente trouxe, o resto que sobrou, a gente tem comida pra comer amanhã. Agora, a parte chata do dia ficou mesmo por conta do Apple Watch, eu tive que deixar lá na loja da Apple pra eles mandarem pra assistência pra analisar o que aconteceu. Segundo o Genius, supostamente, é algo que eles acham que eu batia em algum lugar e quebrou. Então, agora a gente tá apreensivo, né? A gente tem que esperar daqui a alguns dias eles vão entrar em contato com a gente pra ver o que realmente aconteceu, se é algo que cobre, se não cobre, quanto que a gente tem que pagar e tal. Eu fiquei muito frustrada, assim, porque eu realmente não lembro de ter batido em lugar nenhum, assim. Eu sou muito chata com essas coisas, eu sou muito com iPhone, com essas coisas eu não coloco em qualquer lugar, eu fico tomando super cuidado, fico com medo, muito medo de arranhar. Então, na minha cabeça, tipo, pelo estrago que teve pra ser daquele jeito, eu teria que ter dado uma pancada muito forte em algum lugar e não é possível que eu não me lembre. E, ao mesmo tempo, se ele rachou, assim, tão fácil com uma pancada que nem é digna de eu lembrar, é sinal de que o relógio é frágil, né? Porque não teve pancada. Então, eu tô bem chateada, assim, não sei o que vai acontecer que eles vão responder. Sim, eu ainda não tiro da minha cabeça que pode ter sido alguma coisa relacionada à temperatura, que em algum momento eu fui de um lugar frio pra quente ou o contrário, assim, muito rápido. E pode ter trincado o vidro, porque a impressão que dá é que trincou por dentro, porque quando você passa a mão você não sente nada. Mas agora é esperar pra ver o que eles vão decidir, ver como é que vai se desenvolver essa novela aí. Primeiro, eu quebrei a massa de lasanha em tamanhos de 3 centímetros. Refoguei a carne no alho, adicionei o tempero e depois o espinafre. Aí, eu adicionei o molho de tomate e deixei cozinhando por uns 2 minutinhos. Então, eu adicionei a massa, mais 2 xícaras de água e deixei cozinhando. Quando a massa estava al dente, eu adicionei metade da mussarela. Já com o fogo desligado, eu adicionei a ricota, o resto da mussarela, cobri a panela com a tampa e deixei uns 2 ou 3 minutinhos. Música 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 Música